Passamos por um momento da história da humanidade que conhecíamos apenas pelos livros de história. Pandemia, recusão, incertezas e medo de não haver mais um futuro que antes parecia tão certo. E junto com esse momento único, nós buscamos entrar na sua casa e na sua rotina, com a palavra que traz vida e paz em meio à tempestade, a palavra de Deus. Agora que emergimos desse vale de sombras e retornamos a um novo normal, nossa rotina, nossos horários, nosso trabalho, tudo voltando como era antes e muito mais. E hoje estamos aqui para continuar caminhando ao seu lado, para ser a voz que te ajuda a redescobrir essa vida normal. Nós acreditamos que é a chance de reavaliar, de trilhar os caminhos que Deus nos direciona em sua palavra e de valorizar cada momento em conhecimento e aprendizado de quem Deus é. Esse é o momento de mudar o normal, de reconstruir os sonhos, de abraçar o sobrenatural da palavra de Deus como a nossa âncora e o nosso guia. Escola Bíblica Presencial. Todos os dias com classes próprias, apoio e co-participação a classes de outros ministérios. O que isso representa mensalmente? Na Escola Bíblica Presencial temos 113 turmas, 37 classes, mais de 3 mil presenças e mais de 60 pessoas servindo no projeto. Escola Bíblica Online. Esse ano reformulamos o modelo de produção e transmissão da escola. Vem aí dia 1º de setembro, nesse horário e nesse canal. Novo modelo, novo formato, novos cenários, novos convidados e novos temas. Porém, a mesma palavra. O que isso representa mensalmente? No número de visualizações, no movimento discipular temos 1.200. No face a face, 3.800. Na educação cristã, 2.700. Na rede família, 1.300. No compromisso à adoração, 1.200 visualizações. Cinco ministérios unidos, somando mais de 10 mil visualizações todos os meses. Como trabalhamos? Ensinando, inspirando e direcionando. Trabalhamos em co-participação com os ministérios para atender suas necessidades de capacitação ministerial para a nossa igreja. Culto Conectados com Deus. Todas as terças-feiras, trazendo um ensino prático para não apenas ouvirmos a palavra de Deus, mas também praticá-la. Nossa proposta é conduzir um culto mais enxuto, voltado para o público online. Compactamos mais de 2.500 pessoas todos os meses. Programa de formação de obreiros. Nosso propósito é acompanhar e cuidar os mais de 100 membros da PIB cursando teologia da FABAPAR. São quatro encontros anuais com louvores, ministrações de ensino, encorajamento e dinâmicas que renovam as forças e o propósito de cada um deles. A jornada está de cara nova. Trabalhamos para levar capacitação ministerial para além das quatro paredes de nossa igreja. Segue crescendo, mais moderna, dinâmica e intuitiva. E isso tudo nos leva a uma nova realidade. A realidade de poder servir a igreja, servir cada um de vocês, servir aos ministérios, ajudando, contribuindo para tudo aquilo que vocês têm sonhado, tudo aquilo que vocês têm almejado, possa sim sair do papel, ser construído e realizado como curso. Esse é o nosso papel, essa é a nossa missão, esse é o nosso objetivo, poder apoiar cada um de vocês nessa nova realidade. Espaço ministerial Compromisso Adoração. Curso de Capelanias, um curso catalisador de voluntários sedentos por capacitação para servirem em diversas áreas da igreja. Reformulado, sete ênfases, dois temas bônus, nove ministérios envolvidos, aulas gravadas e ao vivo, material de apoio e estágio supervisionado. Missions in English, ensino focado em desenvolvimento de vocabulário bíblico, foco em conversação e evangelização, ferramenta de evangelismo, pois não se limita a pessoas cristãs. DNA da Mulher Brasileira. Join in Friends, escola de aconselhamento. O que significa tudo isso? Mais do que produzir conteúdo próprio, mas é poder, sim, ajudar nos sonhos de cada área, nas necessidades de cada área, para fazer isso acontecer. Ministério Educação Cristã. Capacitando discípulos. Multiplicando líderes. Vivendo a Palavra de Deus.